Toyota Hilux 2018 com a frente debulhada, na verdade até uma pancada Olha aí, vazamento de óleo aqui na frente Veja aí, olha só, vazamento de óleo aqui Desmontada a frente dessa Hilux 2018 E ali uma Hilux Challenger fazendo descarbonização Quer entender o que aconteceu com essas caminhonetes? Confira todo esse serviço após a vinheta Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da G Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 O seu canal de caminhonetes do YouTube Se você assistir dois vídeos, vai se transformar no seu canal preferido Já teve gente que se transformou em um canal preferido Só de ler comentário Imagina então Show de bola? Olha o que nós temos aqui Toyota Hilux modelo Challenger Sabia? Aquele modelo adesivadão, todo invocadão Então, olha ela aí Já vamos correr para o abraço daqui Que vocês querem ver a caminhonete, não é mesmo? Então, olha que beleza aqui Cinza fosco, aqui as letras, né? Quando é um haluk de outro modelo, é tudo cromado isso Tem esse adesivo Toyota na porta Tem esse adesivo 4x4 aqui na lateral Olha bem esse adesivo aqui de baixo, tá vendo? Alguma semelhança com o da Garbosa Netão, a Garbosa, isso! E essa capota aí, Netão? Então, estou preparando a Garbosa para viajar a final do ano E vou lá para Santa Catarina Recair as baterias e vou de Garbosa Eu vou de Garbosa, já decidi Estou muito animado Estou querendo andar um milhão de quilômetros com ela E para andar um milhão de quilômetros Tenho que viajar com ela Então, vamos embora Correr o trecho aí, beleza? Olha o que temos aqui Então, e que serviço que é, Netão? Descarbonização Isso aí, ó As peças da descarbonização aqui O filtro de combustível Estamos desmontando Ainda falando da caminhonete Olha que top, ó Hilux Challenger Não tem R no final, tá? É Challenger mesmo Challenger Certo? Fazendo descarbonização E ela está aqui na área de manobra Porque, graças a Deus Golzinho trocando embreagem Hilux revisão Do gestão Motor e revisão Do Carlão ali Do Braga Revisão Outra lá, revisão Graças a Deus Então Olha o que temos aqui Hoje é dia da Toyota E Hilux hoje aqui Graças a Deus Netão E essa caminhonete aí, Netão? É isso mesmo Vou mostrar para vocês aqui Olha aí Olha essa desbulhada Mas não foi nós, tá? Não foi o milionário Não foi a gente Foi uma pancada Bateu na vaca, milionário Como é que faz a história Bateu na vaca Estourou o intercooler Eu tirei Bateu na vaca Estourou o intercooler Estourou o cano do ar Estourou o porto aqui O porto Estourou o farol Farol Aí, o que acontece? Olha o que jogou Óleo do intercooler daqui Olha o que aconteceu Então vamos fazer o que agora? Fazer uma revisão nela Óleo do câmbio automático Olha o óleo Olha a cor do óleo do câmbio automático Já foi tirado Olha aqui no chão Pronto Esse óleo aí Esse restante de óleo aqui Olha aqui Vocês estão vendo Mas ele está pastoso Grosso Vocês estão percebendo isso aí? Esse óleo Ele é Aquele que resta Dentro do filtro E em cima do cárter Certo? É essa quantidade aí É o que fica dentro do cárter De cima do filtro Como eu fui fazer uns corre Atendendo o cliente Inclusive Inclusive Comprando a capota da garbosa É Aí o Eugênio já fez esse Esse Adiantou o serviço aqui Certo? Vamos fazer uma troca de óleo e filtro Total Fazer uma troca total de óleo e filtro E vamos Óleo do câmbio tudo E o cliente vai arrumar essa parte Dessa pancada aí É um SRX Até que a lanterna Não sei se foi Na pancada Quebrou a lanterna aqui Quebrou o para-choque aqui Ponta do para-choque Está quebrada Enfim Então agora vamos fazer um protocolo Agnei né moça Vocês já conhecem Vamos lavar tudo Engraxar Netão Aquilo é mas Essa caminete Netão Vamos ver 238.113 Bardal Vai ser colocado Ela é uma caminete 2018 2018 Com 213.240.000 Show de bola? Então é isso aí Bele Vamos lá Quero mostrar para vocês Mais um Mais um Um preparo da garbosa Para a viagem As mangueiras Eu pedi Certo? Pedi as mangueiras E olha isso aqui Tchanam Olha só Amortecedores Off-choques Para a garbosa Show de bola Show de bola né Show de bola Fala a verdade Nota 10 Nota 10 Garbosa vai ficar agarrada na orelha Para viajar Quatro amortecedores Off-choques Kit conforto na traseira Kit das correias Superiores do radiador Já pedi E instalação da capota É isso aí Instalação desta capota Olha só Produção para a viagem Olha aí Tudo isso vai ter vídeo Certo? Tudo isso vai ter vídeo Aí no canal Pode ficar tranquilo Não é tão nova Não é nova né gente É usada É usada Mas é para viajar Então Não esquenta o pote Com isso não Beleza Então estamos preparando A garbosa para viajar Mas hoje Só dê essa palhinha Para vocês ficarem com água na boca Beleza Mas hoje aqui A descarbonização Desta Hilux E a revisão da outra ali Olha como é que está lá dentro Sujo Deixa eu virar o pescoço aqui Olha só a sujeira Quanta carbonização Vai tocar o filtro pressurizado também Fechnegg E vai tocar o filtro pressurizado também Já moçada Me fala não né Guerreiros do BDA Olha isso Muita carbonização Ah e essa aqui está com a EGR defeituosa Essa EGR também está com defeito Vamos ter que tocar a EGR dela também Show de bola Então é isso aí O Hilux Challenge Esses adesivos aqui Eu ia colocar na garbosa Ele está vendo Top né Esse adesivo Aí o pessoal falou Ah não Isso aqui é tal Acabei colocando só aquele lateral ali Aí na lateral da capota ali O que eu vou fazer agora Bom Não sei o que eu vou fazer Vamos acompanhar aí Que a gente descobrir Vamos ver se eu coloco Alguma coisa na lateral ali Alguma coisa E como é que ficou tão estalha a garbosa Eu acho que eu não vou tirar A capota depois da viagem não hein Claro moçada Calma guerreiro Vou pintar ainda Quando vier a pronta a viagem Vocês vão acompanhar Essa Essa A garbosa viajando Beleza É isso aí A Hilux Desbuliada Mas por causa de uma pancada Está aqui ó Milionário na reta final O intercooler foi consertado Milionário né Ou foi trocado Trocado Ah trocado né Semi novo Isso aqui é semi novo pessoal Intercooler semi novo Estou trocado aí ó O filtro de ar O lançamento do filtro de ar Filtro de combustível Fardal foi colocado E aí Milionário fez o completo A raça aqui hein Óleo do câmbio Ó Higienização agora Da caminhonete Show de bola hein Aquela troca total de Lola Fazer higienização ó Já mostrei pra vocês ali Nem a ficha E aqui estamos com a Challenger Que está fazendo Descarbonização Olha só Todas as O sistema de demissão Aqui desmontado O O lançamento do filtro Pessurizado Foi retirado Foi removido Certo Foi removido E Todo sistema Você já conhece o protocolo Agra né Tira tudo fora Pra fazer o serviço A EGR Como eu já comentei no vídeo A EGR Não está funcionando Não está abrindo direito Então tudo indica que Ela está com problema As peças já estão no lavador Já As peças já estão lá Sendo descarbonizadas Beleza Daqui a pouco a gente dá Que ele confere nas peças Vocês viram a garbosa aí Style Está ficando style a garbosa Então Top né Não beleza Claro Só pra Já que a garbosa Já que a garbosa Apareceu neste vídeo Vamos Vamos fazer um vídeo dela Preparando para a viagem Capota Amortecedores Kit conforto Jogo de mangueira do radiador Aí colocar o aditivo Que está só com água ainda Enfim Daqui a talento Bem no dia de trocar Vou colocar um óleo novo Para dar o B12 E vamos voltar Vai trocar só quando voltar Para a Sinop Show de bola É isso aí Peça descarbonizada Coletor de admissão Pronto Olha aí que beleza Neste caso de hoje Na correria santa Que nós estamos Não deu para mostrar O antes e o depois Mas vocês já sabem Como que fica A carbonização Dessas peças E o protocolo Águia de limpeza Olha aí Show de bola Olha só aqui Aqui eu mostrei Essa entrada Que eu mostrei Está tudo preto Essa entrada aqui Olha os parafusos Olha os parafusos Lavados Top né gente Fala a verdade Top né mesmo E aqui ó O filtro pressurizado Foi trocado Olha lá Olha o alojamento dele aí A diferença do cor Do alojamento Do filtro pressurizado Para o bloco do motor Está vendo Vocês já acompanham o canal Vocês sabem Qual que é o filtro pressurizado Ele está aí Show de bola Vocês se lembram Que eu também comentei Que A EGR Tinha que trocar Que ela estava queimada Pois então Olha ela aqui ó Uma semi nova Vai ser colocada Uma semi nova Certo 2580000E010 Aqui o As outras peças Que foram descarbonizadas Show de bola Chique show Certamente que sim Olha aí O filtro pressurizado Então Esse eu fiz Já está aqui O velho O novo já está lá Instalado Uma graxinha azul aí Graxa azul Graxa azul Então Pronto Estamos agarrados Na orelha Da descarbonização Dessa Hilux Challenger Daqui a pouco Vamos ver O ano e a quilometragem Dela lá Hilux Flex Troca de óleo Sim Troca de óleo Essa andou 11 mil quilômetros Mil quilômetros a mais Mas estava tranquilo O óleo Repsol Que a gente colocou Dela Só faço uma pergunta Estão reconhecendo Esses pneus aí Estão reconhecendo Esses pneus Olha aí São eles mesmos Os pneus Da Garbosa É isso aí O cliente Esse cliente Que comprou os pneus Da Garbosa E colocou Na caminete dele Ele comprou Já está com Esses pneus Já estão do dia Do dia que colocou Até hoje Já que andou 11 mil quilômetros Já estão com mais De 15 mil Estão do PNBF É bom né Você olha assim Na aparência Não mudou nada Coitou a mesma borrachão Show né Então está aí Aqui fazendo a troca De óleo Colocou o Bardal O Prêmio Sempre Esse aqui É o carro-chefe Da Bardal Paco de aditivos E mais condicionador De metais Beleza E olha Para motores Todos os motores Olha aqui Para motores Movida gasolina Etanol Biocombustível E diesel Beleza Então esse aqui É o Aditivo Coringa do motor Beleza Protocolar Já foi elaborado Estamos colocando O 1040 Nela Até o Neo 530 Vocês viram lá Que pode ser o 1040 Vocês viram Já mostrei na etiqueta Então eu prefiro O 1040 O pessoal usa o 530 Como coringa Mas na minha opinião O que eu conheço De óleo De motor O coringa Se na sua combina Tiver a opção Entre 530 e 1040 Uso o 1040 Aquele balde ali Aquele tambor É do 530 Certo É o 530 Portanto O outro balde Que a gente está abastecendo É o 1040 Beleza Se a sua caminete Puder usar o 530 1040 Use o 1040 Conselho do Netão Show Descarbonização Da Hilux Challenger Ou Challenger Olha que beleza aí Já está funcionando Trocou o filtro Pessurizado Descarbonizou Serviço Top Gun Vamos escutar só A lenta dela Agora aqui Olha que belíssimo Barulho Redondinho né Redondinho Fio de combustível Fio de combustível novo Fio de combustível novo EGR Foi trocada Olha a diferença aqui Da parte descarbonizada Por dentro do motor Tá vendo Toda essa parte mais limpa Cromada aí Foi descarbonizada Show de bola hein E esse é o Flash Neg O gerente da fila Do Capricho Duas palavras pra você Flash Neg Parabéns E vou resumir Com duas palavras Parabéns Para coroar a descarbonização Da Hilux Challenger Nada melhor que ele mesmo Flash Neg O gerente do Capricho Fazendo uma troca de óleo No protocolo Águia Olha aí Filtro de ar colocado novinho Lojamento de filtro de ar lavado E a dica né Guerreiros Aqui Essa Hilux Nova Acumula sujeira Aqui na boca Da Hilux Challenger Do filtro de ar Então você tem que tirar fora Pra lavar E Vem Pra lavar E E trocar o filtro Beleza Você já lava E já troca O O O apresentador Tá vindo ali ó O apresentador Tá vindo Ele quer aparecer no vídeo Então o Flash Neg O filtro de combustível Já tinha trocado né Flash Neg Ele tem trocado o filtro de combustível Colocou óleo já Aqui Moçada Moçada não né Guerreiro O que você fizer Moçada ou guerreiros Guerreiros Aí ó Até o Flash Neg Prefere guerreiros Guerreiros BDA Olha o apresentador Vem aqui apresentador Pode vir agora Já parou O apresentador O que você tá comendo Apresentador Esqueci da Esquadra do E-mail E do boné O apresentador Então o Flash Neg Tá finalizando O serviço Vamos colocar o óleo E daqui a pouco A gente escuta a melodia Né Flash Neg Vamos escutar A melodia Agora com o serviço pronto Óleo Sangue espaiol colocado Vamos escutar a melodia Então vamos Vai lá no Flash Neg É muita melodia Acelera É o Tiranossauros Rex Não é mesmo É o Tiranossauros Rex Olha que receita de sucesso Power Diesel no tanque B12 Premium no motor Aqui é Repsol Nas demais componentes Olha aí Repsol 530 Sangue espanhol Receita do sucesso Receita do sucesso Show de bola E claro Como não podia deixar de ser A higienização Do ar-condicionado Está sendo feita também Certo? Muito bem Netão a quilometragem Netão Não falou ainda Verdade Cadê a Oeste Dessa caminhonete? A Oeste dela Tá contigo? A Oeste dela Tá com você? 147 mil Deixa eu pegar a luz 147 mil 147 mil 043 Por volta de 50 mil Km rodados Show de bola Show de bola E o ano Netão O ano Netão O ano Vamos lá ver o ano Então Olha aqui Olha esse detalhe Aqui no Santo Antônio O Challenger Challenger Por que não tem um R No final, né? Ficaria bem mais Invocado Challenger E um mapa Embaixo Tipo de um mapa Tá vendo? Um desenho do mapa O ano 2018 Olha aí Show de bola? Então é isso aí Guerreiros do BDA Enquanto termina ali A Respeito 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 por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Lhe abraço Tchau Tchau Tchau